E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês como é que faz para assistir a todos os jogos da Copa do Mundo pelo seu celular Android ou iPhone e de graça. Isso mesmo pessoal, é só seguir esse passo a passo que eu vou te ensinar certinho, tá? Então eu peço aí a tua ajuda, o teu like é muito importante, deixa o like e agora vem comigo. Pois bem pessoal, então vocês vão aí baixar esse aplicativo, ele se chama FIFA Plus. Eu vou deixar o link de download dele na descrição, clica no link da descrição, baixa, instala e agora você vai abrir o aplicativo, tá bom? Então essa aqui é a tela inicial dele, olha só, né? Vamos aguardar alguns segundos. Aqui agora a gente já vai marcar essa caixinha, agora vamos clicar aqui na opção de Start. Start, agora vamos aqui em Aceitar Todos os Cookies, Enter. Agora pessoal, a gente vai clicar lá em cima em Skype, tá bom? Escapar. Aqui agora vai aparecer a tela para você fazer login, tá? Você pode fazer login com a tua conta, se você não tem conta, você clica em Registrar, tá bom? Aqui embaixo que vai aparecer já a tela onde você vai criar a tua conta, tá? Mas não é necessário criar a conta e eu vou te mostrar agora que não é necessário, tá bom? Então vamos clicar lá em cima naquele X, olha, tem um X aqui. Pronto, já vai carregar a tela inicial. Você vai notar que tá tudo aqui em outro idioma, não tá em português, tá? Então aqui no caso as notícias, tudo tá em outro idioma. Você vai fazer o que? Você fecha, tá? O aplicativo, fecha o aplicativo, abre o aplicativo novamente e agora ele já vai carregar em português, tá pessoal? Olha só, vamos aguardar aqui carregar. Olha só, já tá em português. Se não carregar em português, aí sim você vai clicar ali em cima, tá bom? No ícone e vai criar a tua conta, tá? Então, como aqui já tá normal, tá em português, agora a gente vai descer um pouquinho aqui até achar esta opção. Olha só, assista a todos os jogos da Copa do Mundo de 2022. Essa foto pode mudar, tá bom pessoal? Não tem problema. Você vai encontrar essa mensagem que tem esse texto, onde você vai assistir a todos os jogos. Clica nessa opção, então vai carregar essa página, aqui você vai subindo e aqui já tem a lista de jogos que vai acontecer dia por dia, tá bom? Então, por exemplo, no dia 24, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 23, então no dia 24 tem aqui os jogos aqui Suíça vs Camarões, Uruguai vs Coreia do Sul e por aí vai. Então aqui é só clicar aqui sobre, no caso aqui, o jogo que você quiser, né? Então, já vai carregar para a página, aí no caso da transmissão. Aqui não deu nada porque ainda não começou, mas tá já o cronômetro aqui na tela. Então é assim que você assiste aos jogos aí da Copa do Mundo pelo seu celular. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e lembrando, esse tutorial serve para Android e também para iPhone, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E nós estamos juntos. Falou, meus amigos!